Olá, pessoal! Todos vocês serão fundamentais na minha caminhada. A nossa militância do PMDB, de todos os partidos aliados, será responsável por divulgar minhas realizações, minhas propostas e mostrar por que Rondônia está no caminho certo. As redes sociais serão muito importantes neste processo. Participe através do Facebook, acompanhe a minha agenda, baixe o nosso material de campanha, venham comigo. Vamos juntos! Novos desafios e novas conquistas começam agora!